Fala Gurizada Custom, diretamente aqui do Looker Friends Meu bem, olha essa moto Isso é antiga, hein? Olha isso Obrigada Canecas Boa, nasceram São essas, né? E o bem tem coisa, hein? Tem fila, das duas tem fila. Dá um alô aí, meu bem. Olha essa cor. Olha o peleguinho, peleguinho. Olha o cara lá do... O cara é dono da Libertz, tem até nitro essa moto. Aquele que fala, seus, andador de BMW. Olha o galão do Nito. Vamos lá para cima ou vamos pegar aqui para o meio? Vamos lá para cima. Vamos dar uma volta lá, daí a gente vem por ali. Vamos lá. a roda dela da frente que cor né que fx o negócio é grande olha os caras dos Los Condens ali o Junão que massa a galera toda a esposa dele ali olha o Ronaldinho a gente não pula aqui e compra uma camiseta dos Los Condens também meu bem é muito grande vamos continuar subindo aqui olha a camiseta dele ele é aquela camiseta bonita né odeio a gente só vai dar uma volta lá e daí a gente já vai lá olha o doguinho olha o jeito que eles fazem aqueles desenhos na lata os macacão legal né meu bem olha o homem e aí tá bom ou não bomzinho tudo bem beleza bom beleza tudo bom prazer tudo bem prazer bom chegamos chegamos agora chegamos agora eu cheguei uma hora da tarde duas horas aqui cheguei cansado dei uma cochilada conhecendo aí eu tô três dias dormindo mal valeu ah tem entrada aqui por cima também mamãe olha os brinquedinhos vai querer mais comida eu acho é vamos desse aqui pelo meio esse macacão né achar nunca o Marcelo vamos voltar ali passar no meio daí a gente já vai na loja oficial vou tirar o óculos não vou mais pra baixo não vou mais pra baixo não vou mais pra baixo Vou dar um pané por aí. Esboeninha. Vamos rasgar aqui pelo meio. Já tá bonito, né? Vamos lá. Nossa. Aqui é da... Da... Uber. Da Urban. Ah, é de bonitinho. Daqui. Daqui é da Harn. Ó, ele corta. Da Polícia Militar. Polícia... Da São Paulo. Da Polícia Militar. Da Polícia... Sabe aquele casal que eu vejo os vídeos lá, que eles viajaram esses dias? É eles. Estão ali, ó. É o cara de boné. Ó. Ó a dele. Ali, ó. Chapéu, na verdade. Ó a esposa dele ali, ó. Tipo a eninha branca. Tá vendo? Ali, ó. Não lembra do vídeo? Não lembra do vídeo? A FX dela, que era a que a gente... Já que a gente tava na The One lá em Curitiba. Tava lá na frente. Só que eles viajaram. Só que eles viajaram. Isso aqui era trazer blusa. É, acho que é meio... Concorrido, hein, meu bem? Lá em Curitiba. Não me lembra antigamente uns piscos. Estarém a botar lá na Brasília. É, não. Tem... E aí... 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 A camiseta Você viu aquelas do canto lá? Ah, não tinha mulheres lá Oh, você não gostou dessas? O que é que tem, Alícia? Aquela colorida ali? Olha lá, tem lá, ó. Eu também gostei. É só mandar. Dá uma olhada ali, eu vou finalizar o vídeo. É isso aí, Burizada Cunson. Vou finalizar o vídeo aqui pra poder curtir o evento pra japa, senão a japa vai abandonar eu aqui no evento, hein? Olha que dia maravilhoso, que evento maravilhoso. Primeira vez que venho e pode ter certeza que virei todos os anos. É isso aí, galera. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.